Comprei um automóvel para acelerar Numa inscrição num carro-grupo e consegui ganhar Assim que o entregaram-me dei o pintar Deleberrante, prateado, para impulsionar Com umas riscas verdes ficou a matar O tejadilho aranjado e eu as olhar O carro tinha então só os faróis normais Pois mais alguns levei e fui até Cascais Comprei a mais tarde nos outros, mesmo estiagas Do longo alcance, médio alcance, curto alcance e mais E com medo das travagens de um qualquer rapaz Montei uns stops de mil watts no vidro de trás Os para-choques eram frágeis, tenho medo das viagens Pus-lhe bicos atrás e à frente E a chapa da matrícula, coitadinha, tão ridícula com luzinhas Ficou bem diferente Pus umas persianas no interior Também tapetes encarnados para lhe dar mais cor E uma forradura, um chifre de marfim Mais um cãozinho muito giro que só diz que sim E por ser português e gostar de esporto Com os galhardetes do Benfica, Sparty e Porto Prisma do Benfica Música 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 As jantes deram feias mas por sinal Pintadinhas de dourado não ficaram mal Mas guardam lamas roxos com o Pai Natal Retrovisores todos à volta, um estilo sem igual Volante de corrida, um lindo original E uma data de cozinas com hino nacional Há lá uns autáculantes de águas bem interessantes Que eu ia comprando e pondo Fico com o carro afetado, estalo um Tenho graçado a dizer turbo e veículo longo E para desenvolver-me a gosto musical Comprei um radiogramador muito sensacional Estalema, antena, seis metros e tal E oito pares de colunas com um som brutal Dezenas de cassetes do joelho do limal Até que um dia me esgamaram no príncipe milhão São as coisas pequenas que nos dão prazer Eu tenho muito mais ideias para lá meter Sou muito criativo, devo-vos dizer Que sinto orgulho em ter um carro digno de se ver O carro mais completo que até hoje vi E a cada pulera da cozinha por aí E aí Não, não, não.